Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes, nosso recadinho de missões. Aqui está uma menorá, uma menorá de prata. Na verdade, a menorá era de ouro, de ouro, uma peça única, grande, pesada, algo tão lindo que representava o Espírito Santo de Deus. A menorá nos lembra que Deus é luz, nos lembra que o azeite que mantém a luz acesa, que mantém o fogo, a chama, esse azeite é necessário estar sempre sendo renovado, colocado aqui no lugar certo para que a luz brilhe. Nós precisamos, e a Igreja do Senhor precisa, deste azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus. Este avivamento, este fogo que flui e que ilumina o fogo do Evangelho e da Palavra de Deus. É o que nós temos feito como ministério, levando esta chama, levando este azeite às nações da terra, levando aos cinco continentes o avivamento. E estamos implantando torres de oração, torres de adoração e levantando os exércitos dos Gideões Mirins. Você pode conhecer um pouco do nosso ministério em nosso site. Abra! Veja o que nós temos feito em missões. E venha conosco, as nações da terra, levando esta mensagem, levando e trazendo despertamento espiritual. Vem conosco, orando, indo numa viagem missionária e contribuindo. Aí está nosso site e a nossa chave Pix, para que você possa ser um mantenedor de missões. Vamos então a nossa meditação de hoje, cujo título é O Vinho. O Vinho, isso mesmo, baseado em Provérbios, capítulo 23, dos versículos 29 a 30. Diz assim a Palavra de Deus. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Vamos ler de novo. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Muitas pessoas dizem que não tem problema o cristão beber. Ele não pode embriagar-se. Bem, a Palavra de Deus vai nos mostrar uma realidade muito grande. Que a bebida alcoólica, ela embriaga. E quando embriaga, a pessoa perde a direção do seu raciocínio. Quantas vezes vemos as pessoas cambaleando, sem equilíbrio, por causa da bebida. Enxergam tudo dobrado. E quando se bebe muito, a cirrose hepática e as alucinações são sintomas de uma pessoa que estava sempre se embriagando. Há pessoas que podem tomar um pouquinho de álcool por dia, não vai fazer mal. Mas, há pessoas que um pouquinho que tomam, já faz delas um alcoólatra. A Palavra de Deus não estimula a beber. Pelo contrário. O vinho que Jesus transformou na festa de casamento não foi bebida alcoólica. Foi suco de uva, vinho sem álcool. Porque seria muito esquisito que Jesus transformasse água em vinho embriagante para as pessoas se embriagarem na festa. Não. O Senhor não faria isto. E também a Palavra de Deus nos diz que o sacerdote em serviço não poderia beber bebida embriagante. E nós, como cristãos, somos sacerdotes. E somos sacerdotes 24 horas por dia. Então, não sobra tempo para beber. Não sobra. Assim como a pessoa que vai dirigir, ela não pode beber nada, nada alcoólico. Assim também, nós estamos nos dirigindo para a cidade celestial. Nós estamos em serviço 24 horas. A Palavra de Deus nos diz das consequências do vinho. Ai, ai, ai. Sofrimento, dor, enfermidade. Pesares. A pessoa faz coisas que não deveria. Dirige o carro. Quantos acidentes por causa do álcool? Quantas mortes por causa da bebida? Para quem as rixas brigam? A pessoa briga, ela se julga tão valentão e tem brigas. Queixas, reclamação. Esposa dizendo, ai, meu marido me maltrata, me agride. Para quem as feridas sem causa? A pessoa cai, machuca, machuca a cabeça. Quebra o braço, a perna por causa da bebida. Para quem os olhos vermelhos? A pessoa bebe muito, fica com aquele rosto avermelhado, inchado. Olhos vermelhos. Ela não consegue ver direito as coisas. E tudo isso para os que se demoram no vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. A palavra de Deus nos tira desse foco de vinho e de bebida alcoólica. Tem tanta coisa boa que não faz mal. Pelo contrário, que faz bem. Evite. Não ande por este caminho. O crente não pede. Deus te abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto